Pessoal, na Escócia, um evento que era para ser uma experiência imersiva no filme Wonka, da fantástica fábrica de chocolate, virou alvo de protestos dos visitantes. As imagens, inclusive, viralizaram nas redes sociais. Beatriz Puente, o que rolou por lá? Conta pra gente. Olha, Casa Grande, prometeram tudo e entregaram nada, viu? O material de divulgação vendia ali um dia de brincadeiras, cenários incríveis, efeitos audiovisuais, fontes de chocolate, mas olha só, na hora que os visitantes chegaram, olha só o que eles viram. Na verdade, era um galpão ali, com poucas decorações de plástico, cartazes ali nas paredes e olha só, até os personagens da atração não eram os mesmos do filme. Claro, teve criança chorando, pai e mãe reclamando e até a polícia foi acionada. Com toda essa confusão, a empresa acabou ali encerrando o evento poucas horas depois do início e disse que iria devolver o dinheiro de todos os visitantes. E olha, o ingresso era caro, viu? Cerca de R$ 220,00 por pessoa. Ninguém foi preso, Casa Grande, mas a empresa vai ser investigada. E os organizadores falaram em nota que alguns fornecedores desistiram, por isso eles tiveram ali que substituir tudo em cima da hora, deixou esse buraco, né? E só quem pagou caro, né? Em um evento, show e chegou na hora, foi tudo diferente. Sabe como é que é o sentimento e a decepção, né, Casa Grande? Exatamente, foi vergonhoso, né? Convenhamos, falando um linguajar bem claro aqui, a gente observando isso, até as festinhas na escola, quando eu era criança, eram melhores, né? Que os alunos se organizavam, compravam TNT e cartolina para fazer uma festa ali interativa. Vendo essas imagens que a Bia está compartilhando com a gente, isso reforça. Aí foi quase um estrelionato, né? Que prometeu uma estrutura gigantesca, uma estrutura cinematográfica e não entregou praticamente nada. Imagina a decepção da criançada, tendo dois ou três ali elementos, essa ponte que seria uma ponte sobre um rio de chocolate que não tinha nada de legal, nem para foto serviu, viu Bia? Por isso que de fato agora vai ter toda essa investigação. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT News.